Música Começa nesta sexta-feira, dia 4, a primeira festa do São Francisco em Pirapora. O evento vai até domingo, dia 6. Com uma programação diversificada, a população vai presenciar várias novidades. Confira na matéria de Aline Marinho. A primeira festa do São Francisco, um evento que acaba de nascer em Berço, Piraporense. O objetivo, além de trazer alegria ao povo barranqueiro, vai retratar as origens, relembrar tempos, engrandecer o rio, o vapor, homenagear o santo e a cultura dessa gente. Foi na ideia, nós temos aí, aniversário do rio São Francisco, dia de São Francisco, em seguida, vapor Benjamin Guimarães, faz 100 anos, no dia 5, que está ligado diretamente ao rio São Francisco, né, desde o início da navegação. Então, daí surgiu a ideia de fazer esse evento, esse grande evento que nós vamos fazer aí, dias 4, 5 e 6. A programação, que há meses vem sendo preparada, diversifica momentos que vão desde a exposição da história do São Francisco, até um cortejo de barcos, momento sublime, principalmente para a população, que dividiu esses momentos na história pouco remota. Programação intensa, né, do santo, do rio, do vapor, do povo, né, então, tivemos um carinho enorme há 5 meses, mais ou menos 4, 5 meses, nós estamos trabalhando em cima dessa programação para fazer um evento muito legal aí para as cidades, para as cidades, porque estamos fazendo em parceria com a nossa co-irmã, né, com o Buritizeiro. Anselmo Rocha, que é diretor da Emutur, destacou a programação da primeira festa do São Francisco, passo a passo, para que você não perca nenhum momento e vá prestigiar. Nós vamos abrir na sexta-feira as comemorações, às 8 horas da manhã, uma parceria com a Secretaria de Educação de Ipirapó e de Buritizeiro, né, com os alunos da rede escolar municipal, vamos estar dando um abraço simbólico no rio, em homenagem ao aniversário do rio de São Francisco, né, então vamos fazer isso aqui, daqui do Centro de Convenções até a ponte, e Buritizeiro também, da ponte até a Praça dos Pescadores lá em Buritizeiro, né, e vamos ter algumas surpresas aí no meio disso, né, em seguida vamos estar abrindo aqui no Centro de Convenções uma exposição que vai ficar aberta todos os dias, né, na sexta, no dia 4, 5 e 6, sexta, sábado e domingo vai estar aberta a visitação pública, com artesanato, comidas típicas, né, da região. Sexta-feira vamos ter às 19h30, inauguração da nossa fonte luminosa, né, tão esperada por todos, né, em seguida vamos ter a feirinha, vamos ter um desfile da APAI, um desfile tradicional, né, que a distribuidora Magazine faz em parceria com a Ibutu, com a Prefeitura, né, todos os anos ela faz essa promoção. No sábado nós vamos ter uma programação em Buritizeiro, uma programação esportiva, em seguida às 15h vamos ter uma procissão muito linda de barcos, o vapor vai sair da Asfra, né, antiga Codeba, e vem até o porto trazendo a imagem de São Francisco de Assis e acompanhado por um número enorme de embarcações, né, de toda a região, vão estar participando dessa procissão, dessa barquiata, né. Na chegada vamos ter música ao vivo com a família Félix, cantando músicas do Rio, músicas do São Francisco, e à noite a nossa Sinfonia do Velho Checo, uma sinfonia especial. E no domingo vamos ter um domingo para as crianças, com atrações trazidas aí de fora, patati-patatá, vamos ter monitores para as crianças de 9 às 17 horas, vamos ter uma intensa programação para meninada na área de eventos. Então vamos ter aí toda essa programação na sexta, sábado e domingo, aí para, como diz o nosso prefeito Léo Silveira, de mamando a caducando, todo mundo vai aproveitar esse grande evento aqui em Pirapora. Música